3, 6, 5... Olá, malta! Aqui fala o Pipo do Projeto Libertad e bem-vindo a mais um vídeo. Hoje vou-vos falar acerca de, mais uma vez, o nosso espaço é relativamente reduzido. Nós temos mais ou menos a volta de 4.500 m² a contar com a casa de habitação, que é bastante grande. E o que quero-vos passar hoje é que existe sempre mais um bocadinho de espaço. Eu vou-vos mostrar hoje. Estou aqui a fazer mais uma câmera. Aliás, esta parte aqui estou a melhorar. Isto ainda não está pronto. Estou a fazer porque vamos receber um porco durante a semana que vem. Portanto, estou a preparar aquilo para que o porco não consiga esgravar para baixo. Vou fazer ali uma zona, tenho ali uma válida e vou encher aquilo com pedras e um pequeno cimento, se calhar, só mesmo para agarrar para o porco não conseguir esgravar para baixo. As galinhas não é um problema tão grande que elas têm estado a aguentar com este tipo de vedação. Porque aquele lado todo, aquela parte ali toda, é tudo das galinhas, por agora. E com isto eu quero-vos dizer que nesta parte, há pouco tempo, eu pensava que não tinha espaço nenhum, ok? Só que abrindo esta parte, como vocês estão a ver, estou a abrir, estou a aproveitar este molde todo. Estive aqui guarda-faveiras, estive aqui muitas faveiras, foi aqui que eu tive as faveiras. E agora o que é que estou a fazer? Vou conseguir fazer duas camas incluindo esta cerejeira. Esta cerejeira já fomos nós que plantamos aqui por causa dos melros. Nós temos uma cerejeira grande do outro lado e os melros iam sempre buscar as cerejas daquele lado e vinham comê-los para aqui para a zona mais vulnerável. Nós temos bastantes gatos e aquele melro específico ia buscar as cerejas e vinha aqui comer sal, portando sempre, para ter sempre o perímetro assegurado por causa dos gatos. E vinha sempre por aqui um monte de caroços de cerejas e eu decidi, bem, pode ser um sinal do melro. E coloquei aqui uma cerejeira, vamos lá ver o que é que ela vai dar. Até ver, ela não está com grande aspeto neste momento porque ela foi transplantada já grande. Ela não estava aqui, ela não foi de semente, já foi transplantada do outro lado já grande. Portanto, vamos ver o que é que vai dar, ok? Agora, em relação a isto, eu agora estou aqui a fazer uma cama que vou-vos mostrar. Como podem ver aqui, deixa-me ver, aqui, estão a ver? Estou a fazer uma cama de um metro de largura em que eu me possa baixar e eu possa chegar bem ao centro, confortável. Eu não quero ter uma cama em que eu não consiga se tirar o centro confortável de ambos os lados. Portanto, estou a fazer isto aqui desta maneira. Mais ou menos um metro de cama, também tinha uns braços grandes, portanto, eu consigo chegar lá ao outro lado facilmente. E o que é que eu estou a fazer aqui? Como esta cama é uma cama que, nós temos um sol muito barrente aqui, e este é o ponto mais barrente do nosso sítio, aliás, este e aquele sítio ali, é a parte mais baixa, que ficou mais compactada. E o que eu decidi fazer aqui foi, mexi a terra, virei-a, cavei a terra e a última vez, esperemos nós, depois só usando a gralinete. A gralinete é uma forquilha que dá para oxigenar a terra em vez de quebrar a estrutura da própria terra. Eu acabei esta terra para ficar soltinha. Porquê? Só e apenas porque eu queria plantar aqui montes de cenouras. Vou plantar um cento sem cenouras em um, dois, três, quatro, cinco metros. Cinco metros quadrados, cinco metros lineares e um metro de largura. E entre isso, coloquei aqui uns pimentos e umas berinjelas que estão daquele lado também. Coloquei aqui mais ou menos a volta de uns, vinte, vinte pimentos e berinjelas em cinco metros lineares. Que é para encher isto tudo com cenouras. O que eu quero fazer aqui? Eu quero conseguir tirar uma produção de cenouras, sem cenouras, quase 70, se algumas não correrem bem. Que é para poder suprimir essa necessidade de ir ao supermercado de comprar as cenouras, enquanto estou a aproveitar o espaço que me parecia ocupado, ok? Portanto, malta, o que eu vos quero dizer é que existe sempre mais espaço, existe sempre mais sítios onde poder plantar, colocar mais uma planta. Vocês conseguem quase, eu arrisco a dizer, não se limitem pelos limites quadrados, metros quadrados, que vocês têm à vossa volta. Porque existem muitas maneiras de fazer muita produção de comida em pouco espaço. Neste caso, uma cama de cinco metros por um vai produzir bastante comida, vai produzir pelo menos aí a volta de 50, 70 cenouras, vamos dizer assim, se não mais. E vai produzir uns bons quilos de pimentos e uns bons quilos de berinjelas, que já não vamos precisar de ir ao supermercado comprar. Portanto, a partir do momento em que nós já não temos que nos deslocar, já podemos ter soberania alimentar numa das coisas, ok? Se nós não tivermos que ir ao supermercado para comprar um dos vegetais que normalmente usamos em bastante quantidade, já estamos a melhorar a nossa pegada, vamos dizer assim, a nossa saúde, a nossa maneira de viver. Já estamos a viver mais permaculturalmente, ok? Porque muitas pessoas me perguntam, mas o que é isso viver permaculturalmente? É basicamente desenhar um habitat sustentável para nós, para os humanos, sem termos que gastar muita energia para ter muita coisa. A ideia é melhorar a transferência de energias. Mas em vez de nós colocarmos muito input da nossa energia para tirar muito output, nós queremos colocar o mínimo de input para retirar o máximo de output. É melhorar os sistemas, automatizar os sistemas, tornar os sistemas regenerativos e sustentáveis por si, para que nós não tenhamos que estar sempre a cavar aqui o solo, para nós não tenhamos que estar sempre a destruir a estrutura do solo, a destruir estas conexões que nós não conseguimos ver que estão abaixo do solo e não ficamos com um solo destes, que apesar de não ser mau, é muito compactado. Este sol está seco e ele, estão a ver? Está bastante compactado. Apesar de estar seco, completamente seco, que eu não reguei esta cama, o resto da horta está fixe. Mas esta parte, como é nova, tem o solo assim. Vai melhorar, claro que vai melhorar. E vocês podem fazer o mesmo aí nos vossos terrenos, nas vossas casas, nas vossas varandas. Não se limitem pelos limites, ok? Limitem-se apenas pelas vossas ações, o que vocês conseguem fazer ou não fazer. Mas tentem sempre puxar um pouquinho para a frente, porque existe sempre uma... Nós conseguimos sempre ir um pouquinho mais longe do que nós acreditamos que conseguimos. Portanto, malta, esse vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Já saiu o próximo curso da Escola Liberta-te. Vamos ter um curso de Boscos de Alimentos. Vão ser quatro dias, ok? Vão ser quatro sessões de três horas e meia entre o dia 15 de Agosto e o 5 de Setembro. Todos os sábados, das três às seis e meia. E depois vocês ficam com acesso ao curso vitalício. Às gravações editadas em módulos para o resto da vida, ok? Para vocês reverem e reverem quando quiserem, é o vosso ritmo depois disso. Agora, neste preciso momento, existe o desconto madrugador até o 31 de Julho. Portanto, agora é mesmo o melhor momento para vocês, se tiverem interesse neste curso, para vocês se inscreverem e para vocês fazerem parte deste curso, porque vocês têm o preço menor pela máxima quantidade de coisas que vão receber. Portanto, este realmente é o melhor momento. Se vocês tiverem interesse neste tema, aqui acima vou deixar uns links para vocês poderem aceder, para vocês pesquisarem os programas e vejam se vos interessa. Então, se vos interessar, participem, nós teremos todo o gosto em ter-vos lá em direto e depois ter-vos na Escola Libertad, na vossa área de membros. Um grande abraço para todos, um grande beijinho, espero que tenham gostado do vídeo e não te esqueças que a liberdade é apenas a oportunidade de seres e fazeres algo melhor. Liberta-te! 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 Podcast-te!